Apagaram as luzes, Jesus me deu a mão e me guiou no escuro Como o sol bordando as nuvens, Jesus me iluminou, foi meu ponto seguro E eu que imaginava que essa história de encontrar a paz fosse coisa de momento E Jesus me mostrou que o seu amor é muito mais, é o maior dos sentimentos O dia que a seu lugar, os seus cantos, os seus cantos, os seus cantos Mesmo com os meus erros, Cristo olhou pra mim, eu nunca tive alguém que me amasse assim Você pode adorar, você pode adorificar, falando daquele que vive e vem até todo o sempre Ele está aqui, aleluia, força Quando mais precisei, Jesus secou todo o meu brando, ele é a razão da minha vida Eu te amo tanto, eu te amo tanto Quando se apagaram as luzes, Jesus me deu a mão e me guiou no escuro Como o sol bordando as nuvens, Jesus me iluminou, foi meu ponto seguro Eu que imaginava que essa história de encontrar a paz fosse coisa de momento E Jesus me mostrou que o seu amor é muito mais, é o maior de todos os sentimentos Se apagaram as nuvens, Jesus me fez mudar a paz por cima Mesmo com os meus erros, Cristo olhou pra mim, eu nunca tive alguém que me amasse assim Você tem que fazer uma canção Jesus me fez mudada na volta por cima Me fez recuperar a minha autoestima Quanto mais precisei, Jesus, que eu vou no meu prato Eu te amo tanto Jesus me fez mudada na volta por seus braços Eu vou no meu coração Eu faço um pedaço Mesmo com os meus erros, Cristo olhou pra mim Eu nunca te amei, eu nunca me amassei Jesus me fez mudada na volta por cima Me fez recuperar a minha autoestima Quanto mais precisei, Jesus, que eu vou no meu prato A santa minha vida, eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te adoro, Senhor Te exalto, Senhor Tu és a passão das nossas vidas Ao Senhor, pela honra, toda glória e todo louvor Eu te amo tanto Obrigado.